Autonomia no aprendizado de idiomas, no aprendizado de inglês. Este é um dos princípios mais importantes. Todo vídeo eu começo falando este é um dos princípios mais importantes no aprendizado. Eu já falei uns 29 princípios. Não, brincadeira. Brincadeira em inglês. Tem alguns princípios que são muito importantes, então sempre que eu falo um deles eu tenho que começar dizendo este é um dos princípios mais importantes. Mas enfim, autonomia. O que é autonomia? É você se responsabilizar pelo seu aprendizado. Isso é extremamente importante porque o que acontece? Às vezes você vai numa escola, você fica um tempão na escola e você não aprende nada. A culpa é sua que você não aprendeu? Não. A culpa, de certa forma, não é sua. Porém, se você realmente está comprometido, se você realmente quer aprender inglês, existe um grau de responsabilidade, existe um grau de tomar poder, tomar controle dos seus estudos que você tem que ter. E essa autonomia, essa responsabilidade se manifesta principalmente de duas maneiras diferentes que eu vou falar no vídeo de hoje. E olha só, muito importante, preste atenção. A primeira maneira é você ter um controle, uma responsabilidade, uma autonomia aí sobre o seu método de estudos. O que eu estou falando? Como eu disse, tem métodos que são ótimos, lindos, maravilhosos, métodos fantásticos que funcionam muito bem. Não existe só um. Não existe essa coisa, o melhor método do universo é o método do Mairo. Não. O método do Mairo é só um método. Existe o método do João, o método do Ciclano, o método da Silvana, o método assim, o site tal, o app tal. Existem zilhões de métodos que funcionam, mas também existem zilhões de métodos que não funcionam. Se você estudou três anos e meio numa escola bosta e não aprendeu, a escola me enganou, de certa forma pode ter te enganado. Mas, porém, tem uma responsabilidade que é você prestar atenção, fazer tudo e pensar ó, estou sacando que esse método aqui não funciona tão bem assim. E gente, isso é muito fácil de você descobrir. É muito fácil. Você vai lá, pega o método. Pegou o método. O que você vai fazer? Botar esse método em prática. Você vai fazer aquilo lá, tim tim por tim tim, tudinho que tem que fazer certinho como foi pedido. Quando você fizer aquilo lá, não vai demorar três anos. Porque se eu falo três anos e meio, você já tinha que ter se tocado que o método era ruim. Não vai demorar três anos e meio. Em duas semanas, você vai se tocar se aquele negócio está te trazendo resultado ou não. Simples assim. Vai lá, se dedica, faz. Ah, mas eu estou fazendo o seu método. Fiz duas semanas, tudo certo. Não deu resultado. Vai embora, quita. Vai para outro método. Quer dizer que o meu método, infelizmente, não serviu para você. E o meu método não vai servir para todo mundo. Tá sacando, tá sacando, tá sacando? O que eu estou falando aqui é que você tem que se responsabilizar, ter autonomia e julgar se aquele método está dando resultado para você ou não. E se não estiver dando resultado, não importa se é o método do Mairo, se é o método do cara mais foda do nível. Não importa. Não importa o método que é. Don't be romantic. Não seja romântico, entendeu? Não fique se apegando ao métodozinho. Eu gosto do Mairo. Se você gosta do Mairo, mas você não gosta do método do Mairo, não faz o método do Mairo. Agora, se você não gosta do João, mas o método do João é lindo, maravilhoso, faz o método do João. Entendido? Segundo ponto da autonomia. Você tem que se responsabilizar por colocar este método em prática. Então, o primeiro ponto é pegar o método, fazer o método e ver se ele funciona. Funciona, beleza. Não funciona, joga fora. Segundo ponto. Você tem que cuidar que você está fazendo a parada. Eu falo muito para os meus alunos. Parte do meu método envolve o uso do WANK, que é um programa de repetição espaçada. Não vou entrar aqui. Mas é basicamente assim. Se você fizer o WANK todo dia, todo santo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, revisar todo dia, durante seis meses ou durante um ano, a não ser que você fizer errado. Mas se você fizer direitinho, que é super fácil, não leva muito tempo, não tem como. É humanamente impossível. Pelo menos o seu vocabulário não dá um salto astronômico, porque o negócio é uma parada cientificamente comprovada. É um negócio que você vai mexendo, revisando, aprendendo, e a informação vai entrando no seu cérebro. A parada funciona. Só que você tem que fazer todo dia. E aí não adianta você ir lá e fazer de vez em quando, aí vai viajada, aí não sei o que. Faz assim, nas coxas. Aí passa um tempão. Ah, não deu. Não funcionou isso. Não. Como assim? Como assim não funcionou? Você não fez? Você tem que fazer a parada. Isso é autonomia. É você ter autonomia, ter responsabilidade pelos seus estudos, pegar o método, testar o método para comprovar se funciona. Se não funcionar, você pega outro. O método do João, o método do Ciclano, o método da Silvana. E a partir do momento que funcionar, você bater no peito, não posso destruir o microfone. Você bater no peito e fazer a parada acontecer. E aí quando você se responsabiliza pelos estudos, você vai ver o resultado. E quando você ver o resultado, você vai saber de onde esse resultado veio. Você vai saber que ele veio do seu esforço, da sua dedicação diária, ao longo de meses e anos, todo dia, revisando o ânculo, estudando texto, ou fazendo sei lá o que, ou qualquer método. E você vai saber também quando o resultado não veio. Não estudei, não tive resultado. E ainda assim, tem um lado bom de saber isso aí, porque quando você sabe que o método funciona, porque você testou e comprovou, e você sabe que de repente você não teve resultado porque você não colocou em prática, você sabe também uma terceira coisa que é, se eu quiser, a hora que eu quiser, eu aprendo. Porque eu sei o método, só depende de mim. Eu gosto muito dessa frase, só depende de mim. Porque quando você se toca na vida, que só depende de você, que tal coisa, né? Aquele trabalho, subir no plano de... o Flávio Augusto da Silva, do Geração de Valor, fala muito isso. Quando eu me toquei aos, sei lá, 14 ou 15 anos, que pra eu subir no cargo lá da empresa que ele trabalhava, era só ele trabalhar mais? Ele pirou a cabeça, pirou a cabeça com o maluco, porque era só ele trabalhar mais? Não dependia de ninguém dar um bônus pra ele? Era só ele trabalhar mais? Quando você descobre no inglês que é só você pegar esse método, aí você tem que testar os métodos até achar um bom, que é só pegar aquele método e fazer aquela jossa todo santo dia, durante dois anos e meio, e você vai ficar fluente, aí, meu filho, aí você corre pro abraço, porque é muito, muito, muito fácil. Beleza, pessoal? Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje sobre autonomia. Se você gostou, não esquece de dar um curtir, um gostei, um compartilhar, e principalmente se você tá vendo no YouTube, assina o nosso canal, vira um inscrito do nosso canal. Tem um link na descrição pra se inscrever, também tem no próprio vídeo, às vezes um quadrado que você clica e se inscreve no canal. E se você tá vendo no Facebook, não esquece de seguir e curtir na sua fanpage, que tanto o YouTube quanto o Facebook são atualizados diariamente aí com novos conteúdos de inglês. Então, um grande abraço, manda ver aí, se responsabiliza, tenha autonomia e responsabilidade pelos seus estudos, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.